Salve rapaziada, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no meu canal Vamos tentar hoje realizar aí umas pequenas operações, fazer uma pequena alavancagem aí E ensinar pra vocês os motivos de cada entrada, beleza? Vamos embora Já estamos aqui na tela do meu computador, família, eu tô aqui com 750 reais de banca Vamos estar realizando algumas operações aqui, esses três ativos abertos aqui E vamos estar realizando aí algumas operações aí, algumas alavancagem, beleza? Vamos estar agora analisando aqui o mercado Estou utilizando aqui o Parabolic SAR, né? Que eu gosto muito desse indicador Também com o RSI, quem me conhece aí sabe que eu gosto muito desse indicador É, é aqui, isso aqui Pequenas notificação Vamos só aguardar aqui, vamos ver uma oportunidade Vamos ver como é que vai ser a movimentação dessa ovela Aqui tem uma possível entrada já, viu, família? Vamos ver aqui como que vai ser A finalização dessa ovela aqui pra gente ver É, a movimentação tá um pouquinho estranha, mas Que você sempre, você tem que analisar sempre a movimentação dos candles, tá? É muito importante que você sempre analise a movimentação dos candles É, pra gente ver Pra gente tomar dessa tomada de decisão Olha só, olha só Vou apontar aqui uma venda Peguei uma venda aí, ó O Parabolic SAR ali já tava apontando pra baixo Ele já tava virando ali pra baixo Então aqui eu peguei É, uma entrada de venda Tá bom, família? Peguei uma entradinha de venda aqui, ó Coloquei logo na minha banca toda, né? Tô dando aí um pouco mais de 40 segundos Pra finalização da nossa ordem Só aguardar aí esses últimos segundos Tá uma operação muito bonita, né? Tá uma operação muito bacana aí pra gente Tá pegando esse win Praticamente também um pullbackzinho aí, ó Peguei pra próxima vela Agora é essa vela aí que vai tomar Nossa tomada de decisão Tá rompendo bastante Mas mesmo assim ainda eu acredito ainda na força vendedora nessa região, tá, família? Tá lá Nossa primeira operação Nossa primeira operação já foi vitória Coisa linda Já praticamente duplicamos a nossa banca Já estamos aí com mais, um pouquinho mais de mil reais Mais, certo? Vou tá colocando o valorzinho aqui, ó De mil e quatrocentos reais E vou procurar aqui a nossa próxima oportunidade Tá bom, família? Vamos tá procurando aqui a nossa próxima oportunidade O SDNR Passagem Falta Aqui São em 30 segundos E muito Tem aqui o auditório E aí E aqui Para a bola Aqui uma compra Vou pegar uma compra aí, ó Peguei uma compra aí, certo? Porque o para a bola que sai daqui Família já tava mostrando pra mim Força compradora Então peguei a minha operação Pra essa vela que acabou de nascer aí, ó Ela tem aquele alvo lá em cima Uma região de resistência Que tá muito bem trabalhada também Então ele tende realmente a seguir ali Esse fluxo De vela Até essa região de resistência Olha, tá indo buscar realmente a resistência Que eu tinha acabado de falar pra vocês Peguei aí em 30 segundos, né? Tempo de vela de 30 segundos Porém, a operação foi em um minuto Pra um minuto, tá? Tá? Um pouco mais de 15 segundos Pra quem não entendeu A minha entrada foi pro candle O tempo do candle da vela Em 30 segundos Porém, a finalização da minha ordem Durou um minuto, tá? Hum, tá lá Essa segunda operação Lindo demais Muito top, muito top Já estamos aqui Com um pouco mais de 2.600 reais na banca Essa operação foi muito boa Segundo nossas Essa operação realmente Foi muito sensacional Tô operando aqui em 30 segundos Vamos ver aqui Eu sempre espero, família Sempre É a movimentação do candle, tá? Deixa eu só mudar o valor dela aqui, ó Dá o valor da banca Aqui Essa aí já tá apontando aqui Uma compra Possivelmente aqui, família É um... Vou entrar com a venda Espera um minuto aqui, ó Entrar com a venda aí, ó Essa vela passada aí Já me mostrou uma rejeição Comprador Ou seja, os vendedores Estão posicionados Dentro dessa região aí Então eu acabei De pegar nessa venda aí, ó Entrei com A banca toda novamente E vamos aguardar aí Pra gente ver A finalização dessa ordem, tá bom? Estou dando um pouco mais de 30 segundos Como eu estou operando em 30 segundos A movimentação do candle Tende a ter uma volatilidade maior Por quê? Porque a movimentação do candle É de 30 segundos Então tende realmente aí Tem uma volatilidade maior Olha lá, já está respeitando Estou no 8 segundos Vamos aguardar 2, 1 Mais uma operação bem sucedida Top demais Começamos com 700 e pouquinho reais 750 reais Já estamos passando aí dos 5 mil E vamos aqui Já mais algumas operações Vamos estar alavancando essa banca Certo? Essa banca aqui Está muito bacana Nossa alavancagem O mercado está muito bom Operar agora nesse horário Vou colocar aqui 5 mil reais Não pode passar mais do que 5 mil reais Então vamos aguardar aqui Vamos esperar aqui Para a gente ver a nossa próxima oportunidade Para a bola que sai já está apontando um alto Aqui é uma compra Sem dúvidas Vou pegar uma comprinha aqui, família Peguei uma comprinha aí Só aguardar a movimentação Vamos só aguardar aí a finalização dessa ordem Se for um loss A gente fica com apenas 113 reais Mas vai ser ruim Eu tenho certeza Só aguardar aí a finalização Só que bacana Faltando um pouco mais de 13 segundos Vamos lá Um pouquinho mais de 20 segundos aí Mas essa operação aqui já está bem Como eu falei A movimentação de 30 segundos Ela tende a ter uma volatilidade bem alta Mas mesmo assim Eu acredito muito aí A finalização dessa ordem aqui Positiva Olha só Um está lá na família Que coisa linda Essa foi um pouquinho apertada Mas Foi lindo demais Lindo demais essa operação aqui A gente já passou aqui Os 9 mil reais de banca Vou estar analisando mais um ativo aqui Vamos ver como é que vai estar esse ativo PSDNR Vou estar aqui Vou pegar uma vendinha aqui, família Tá lá Mais uma operação bem sucedida Tá lá Mais uma operação bem sucedida Mais uma operação vitoriosa aí pra nós Já estamos com um pouco mais de 14 mil reais de banca Uma alavancagem muito top Passamos com 700 reais 750 reais de banca E vou estar procurando aqui mais uma outra oportunidade Opa, aqui tá lindo O parabólico já tá Vou pegar mais umas taxinhas aqui O parabólico já está Contando força vendedora Então eu vou estar entrando aqui vendido nessa operação Tá bom, família? Tem duas operações aí no valor de 5 mil reais Valor de 10 mil reais, né? Dois investimentos aí de 5 mil E agora é só aguardar A nossa operação A nossa finalização dessa ordem A tendência tá sempre de baixa Tem um alvo de preço ali embaixo Lembrando que eu estou operando em 30 segundos, tá, família? É um operacional aí em 30 segundos, né? Eu também gosto muito de utilizar a operação Eu analiso o mercado em 30 segundos E realizo a minha tomada de decisão também em 30 segundos Porém, a finalização é pra 1 minuto Geralmente é pra 1 minuto Ou, como eu acabei de falar aqui, ó Coloquei ali pra 30 segundos Mas geralmente eu pego pra 1 minuto Só o tempo do Kendo em 30 segundos Tá lá, mais uma vitória Mais uma vitória aqui Uma operação bem sucedida Uma operação muito bem analisada Vamos entrar aqui e procurar outro ativo Do UJY Olha só, tá, uma regiãozinha de suporte aqui, ó Vou entrar com compra, tá? Super Peguei aí Entrei agora pra 30 segundos A finalização dessa ordem em 30 segundos Cara, se essa operação foi ruim aqui A gente sai muito positivo no mercado Será uma vitória muito top pra nós Agora é só aguardar a finalização da nossa ordem Faltando um pouquinho mais de 10 segundos Essa vela verde que nasceu agora Ela tem que nos dar vitória Mais uma alavancagenzinha aqui Turma, muito bem Top demais Top demais essa operação, hein? Top, top, top demais Vou tá procurando aqui outro ativo aqui Pra me ver Se eu consigo dar mais uma entrada, tá, família? Vou analisar aqui Bora que sai daqui, ó Ativo O JPY Ad Ah, parabola já tá aqui, é compra Deixa eu analisar direitinho aqui, ó Tem lista de alto O RSI já tá sobretudo Tem algo de preço lá em cima Eu vou entrar comprado aqui, família Vou entrar comprado aqui, ó Fiquei comprado aqui O Eurocard Estando ainda na movimentação de alta desse ativo, tá? Tá fazendo topos e fundos ascendentes Ou seja, me mostrando uma força Compradora imensa Eu não tenho porquê Eu deixar de pegar essa oportunidade Peguei aqui pra 30 segundos, tá? Então aí Essa finalização dessa vela aí Aqui vai me dar a vitória ou a derrota Mas provavelmente vai me dar Obvio isso mais um pouquinho Ah lá Mas foi mais uma vitória Pra nós aí, ó Top demais Foi o vídeo, família Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Ativa o sininho e notificações Pra toda vez que eu postar um vídeo novo Vocês sempre serão lembrados e alertados Tchau Tchau Tchau